Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês as melhores opções de cartões de crédito sem anuidade. Claro que hoje a gente sabe que existem infinitas possibilidades, então eu separei algumas das melhores, não vou dizer que estão todas aqui porque às vezes a gente pode acabar esquecendo de alguma opção também. É que a gente sabe que a todo momento estão surgindo novos cartões e cada vez mais esse mercado financeiro tem se atualizado e tem se modificado. Por isso eu sempre trago aqui no canal vídeos falando sobre as melhores opções, vídeos de cartões que aprovam com facilidade, vídeos falando sobre cartões de crédito. Então, aproveitando a deixa, deixa eu fazer uma publicidade, vou fazer um merchan, né? Já aproveita, dá uma olhadinha, se gostar se inscreve que eu vou ficar muito agradecida, tá pessoal? Hoje em dia a gente sabe que ser sem anuidade se tornou um grande diferencial porque são muitas opções que não possuem anuidade. Então, quando a gente vai escolher um cartão, se ele tem anuidade, a gente já fica assim, ah, mas já tem tantas opções sem. Por que que eu vou escolher uma opção com anuidade, né? É claro que tudo varia conforme o seu estilo de vida, conforme os seus ganhos e tudo mais, né? Mas assim, hoje a gente já prefere opções que não tenham anuidade. Então, eu separei algumas dessas opções, só pra repassar pra vocês essa lista. Lembrando que eu não vou falar em detalhes sobre cada um dos cartões, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou falar pra vocês, então, de forma bem objetiva e superficial sobre cada um deles. Mas aqui no canal tem vídeo falando sobre cada um desses cartões. Então, é só acessar e ter todas as informações mais completas, tá? Temos nessa nossa lista o cartão de crédito Neon, que é um cartão de crédito que é sem anuidade. A renda mínima exigida dele não tem uma renda exigida, tá? Controle total por aplicativo. Além disso, ele possui cartão virtual para compras online com mais segurança, tá? Total controle por aplicativo, como eu já falei pra vocês. É, pagamento da fatura por aplicativo também. Tem também a bandeira Visa, que além de proporcionar... O cartão de crédito hoje, além de proporcionar benefícios do cartão, a bandeira também proporciona benefícios. Então, é sempre bem importante analisar esses benefícios também. É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Ah, mas Jéssica, como que eu faço, então, pra aproveitar esses benefícios? Você precisa acessar o site da bandeira do seu cartão. Ali você vai ter todas as informações que você precisa e você consegue verificar como você pode, então, utilizar os benefícios oferecidos pela bandeira. O cartão Neon oferece a bandeira Visa. Outro cartãozinho dessa nossa lista é o Santander SX. Esse cartão, na verdade, assim, ele cobra anuidade. Porém, se você tiver o gasto mínimo de R$100,00 na fatura ou cadastrar a chave Pix, você não precisa pagar anuidade, tá, pessoal? Então, fica mais tranquilo nesse caso. A renda mínima exigida é de R$1045,00, caso você não seja correntista, porque esse é um cartão que você pode fazer sem ser correntista do Santander, tá? Cliente Santander, a renda mínima exigida é de R$400,00, tá? E possui parceiros Esfera com até 40% de desconto. Então, eles possuem algum... É um programa Esferas, é tipo um programa de pontos, que você consegue descontos especiais em shoppings, restaurantes, em parceiros mesmo, né? A cobertura desse cartão é internacional, possui cartões adicionais grátis, tá? E você não precisa ser correntista, como eu já falei pra vocês. O cartão SX do Santander, ele é muito conhecido por aprovar com uma certa facilidade. Inclusive, quando alguém vem me perguntar, Ah, Jéssica, já tentei vários cartões e não consegui? Eu indico o Ouro Caio de Fácil do Banco do Brasil e o Santander SX do Santander, que são dois cartões muito similares, sabe? E eles geralmente aprovam com mais facilidade, o que já se torna também um grande atrativo, tá? Inclusive, pessoas que acabaram, assim, de completar 18 anos, porque a gente sabe que quem completou 18 anos tem uma certa dificuldade em conseguir cartão de crédito, justamente por não ter um histórico financeiro. E o Santander SX aprova pessoas que acabaram de completar 18 anos. Tem vários relatos aqui no canal, inclusive nos vídeos que eu falo sobre o assunto. Inclusive, já aprovaram até negativados. E o próximo cartãozinho dessa nossa lista é o cartão de crédito Ouro Card Fácil, que hoje não cobra mais anuidade, tá? Há um tempo atrás, eles cobravam anuidade caso você não atingisse os R$100 na fatura. Hoje em dia, eles já não cobram anuidade, o que se tornou muito legal. A renda mínima exigida é de um salário mínimo vigente da época, tá? Esse cartão também é disponível para quem não é correntista, né? Então, é mais uma opção de cartão. Também, você não precisa ser correntista para solicitar o que se torna muito bom, né? Porque não é uma obrigação você ser correntista do banco. Apesar de que esse cartão eu sei que aprova com muita facilidade, inclusive já aprovou muitos negativados, tá? Mas assim, quando você não conseguir aprovação, o que eu indico para os meus seguidores? Eu indico virar correntista. Porque daí você cria essa relação de confiança e acaba facilitando esse processo de aprovação, tá, pessoal? Então, caso você não consiga, é a minha indicação. Também conta com promoções e descontos exclusivos, tá? A cobertura desse cartão também é internacional, tá? Com esse cartão você participa do programa de pontos Ponto Para Você, que é um programa de fidelidade do Banco do Brasil, tá? Então, você acumula pontos em compras e pode trocar por produtos e serviços também, tá? O próximo cartãozinho dessa nossa lista é o cartão de crédito Credit Card Zero. Não tem uma renda mínima exigida, descontos em mais de 30 lojas parceiras. E você ainda pode se cadastrar no Mastercard Surpreenda do Mastercard, que é a bandeira, tá, pessoal? Você também pode solicitar um cartão adicional sem taxas, o que se torna bem interessante. Cartão adicional também eu considero um grande diferencial, principalmente para quem quer utilizar o cartão em família. Porque você pode, por exemplo, solicitar o cartão e dividir com o seu parceiro ou parceira e até com os seus filhos. Então, isso acaba facilitando bastante. Não tem esse negócio de, ah, eu vou sair, preciso do cartão, mas eu também vou sair, essas brigas, né? Então, assim, cada um tem o seu cartão e não tem erro. O cartão adicional é um ótimo diferencial também hoje em dia, né, pessoal? Então, pessoal, também é um cartão que é totalmente por aplicativo o controle dele, tá? Temos também nessa nossa listinha o cartão de crédito Digio, que em muitos momentos também acaba aprovando com facilidade, né? Não tem uma renda mínima exigida. Você consegue parcelar a sua fatura ou até adiantar a fatura caso você queira. Tem também o Digio Cash, caso o orçamento aperte, que é como se fosse um empréstimo que você consegue fazer utilizando o seu limite de crédito, tá? Além disso, você conta com os benefícios da bandeira Visa, com o aplicativo, então, total controle por aplicativo também. Eu ia falar errado, né? E, além disso, chat 24 horas. Então, o atendimento é 24 horas. Caso você tenha problema, é só mandar mensagem que eles ajudam a responder. Muitas pessoas, às vezes, têm dúvidas de ir para um banco digital ou buscar, por exemplo, um cartão de crédito digital justamente por causa do atendimento. Mas eu digo pra vocês que todas as vezes, claro, eu tenho o Nubank, todas as vezes que eu precisei do atendimento foi super ágil e muito bom. Bom, claro, podem haver problemas? Podem haver, mas eu acredito que a gente pode ter problemas com qualquer banco, né, pessoal? Tanto digital quanto não digital. Outra opção também é o cartão de crédito da Saraiva. Esse cartão, ele também aprova com facilidade em muitos momentos, tá? Não tem uma renda mínima exigida. Tem recompensas de milhas aéreas e Saraiva Plus, que você consegue, por exemplo, trocar por descontos, livros e tudo mais. Produtos que vendam na Saraiva, descontos e ofertas exclusivas. Quando você tem um cartão que é de uma loja, você sempre vai contar com benefícios exclusivos daquela loja. Então, é sempre muito importante você avaliar também conforme o seu estilo de vida. Isso acaba sendo interessante pra mim, eu realmente compro bastante livros, eu vou usufruir desses benefícios. Então, é sempre bem importante você sentar e avaliar o que se torna eficaz, o que se torna realmente válido pra você, né? Pro seu estilo de vida, tá? A cobertura desse cartão também é internacional e a bandeira é a bandeira Visa, tá? Temos também o cartão de crédito da Petrobras. Esse é um cartão que também é muito interessante, principalmente pra quem costuma abastecer frequentemente. Não tem uma, aliás, uma renda mínima exigida de um salário mínimo vigente, tá? E você consegue acumular pontos e trocar por descontos na fatura. Além disso, conta com até quatro cartões adicionais pra você dividir com a sua família, né? Com o cartão Petrobras, os usuários têm acesso ao programa Petrobras Premia, que oferece descontos em combustível e também em milhas. Esse cartão, ele também é bem interessante, muitas pessoas falam coisas muito positivas sobre ele. Então, é mais uma opção. A cobertura, por exemplo, também é internacional, possui cashback, possui os cartões adicionais, tem benefícios pro seu carro também. Então, é um cartão que se torna bem interessante se você costuma usar bastante o carro, né? Então, mais uma opção pra você. A gente sabe que a gasolina tá cara, então, ó, uma ótima opção pra você conseguir descontos. Temos também nessa nossa lista o cartão de crédito Inter, que é um cartão que é muito querido, muito solicitado por muitas pessoas, né? A renda mínima exigida dele é de um salário mínimo vigente. Você consegue acumular pontos com o Mastercard Surpreenda, que é o programa de pontos da bandeira, e tem também o cashback, tá? Além do cartão, nesse caso aqui, você conta com a conta corrente. Conta com a conta corrente, que é uma conta digital 100% digital e gratuita. Total controle por aplicativo, tá? Você consegue fazer saques através da rede de banco 24 horas. Também tem o atendimento 24 horas. Você consegue fazer transferências ilimitadas. Você não vai pagar nada por isso. Conta com a tecnologia Contactless, tá? E também tem o cartão virtual pra você fazer as suas compras online com mais segurança. Temos também nessa nossa listinha, é claro, o nosso querido roxinho Nubank, que não tem uma renda mínima exigida. Uma das grandes vantagens é que a Nuconta rende mais do que a poupança, né? E eu acho isso muito interessante, porque até um tempo atrás a gente achava que a poupança era o nosso auge, né? Que a gente colocava o nosso dinheirinho ali e já tava tudo certo, já tava rendendo. E depois da chegada dessas contas digitais, a gente tem a opção de fazer o nosso dinheiro render mais. Então, isso acaba sendo muito bom pra gente, né? O Nubank também é Total Controle por Aplicativo. Esse é o cartão que eu uso, né? Então, eu costumo falar bastante sobre ele aqui no canal também. Eu uso ele, uso também o Wilbank, que eu gosto bastante. Então, são mais algumas opções. No caso do Nubank, também Total Controle por Aplicativo, tecnologia Contactless, tem a conta digital. Ele é um cartão múltiplo, ou seja, você pode usar tanto no débito, quanto no crédito e tem também várias outras funções que o Nubank vem criando com o tempo, né? Novas funções estão surgindo, a parte de investimentos. Realmente, o Nubank tem crescido bastante nesses últimos anos, tá, pessoal? Temos também nessa nossa listinha o C6 Bank, que é mais um cartão, que é um bebezinho perto de todos os outros, eu costumo sempre falar, né? Porque ele surgiu em 2018, 2019, se eu não me engano. Então, assim, ele realmente conquistou muitas pessoas. Não tem uma renda mínima, tá? Uma das grandes vantagens é o C6 Tag, que você cola um adesivo no carro e você consegue passar no pedágio, então, sem precisar ficar na fila, você passa direto na cancela do Sem Parar e desconta direto da sua conta digital e você não vai pagar taxas por isso. Você só vai pagar o valor do pedágio. Então, isso é realmente muito interessante para quem utiliza essas rodovias com pedágio com frequência, né? Também tem como acumular pontos, tem o programa Atomos, que é um programa de pontos. Você também conta com os benefícios da bandeira Mastercard, entre eles o Mastercard Surpreenda, que é o programa de pontos da bandeira. Tem também a conta digital, ou seja, ele é um cartão de débito e crédito, né? É um cartão múltiplo, ainda você conta com os benefícios da conta digital. Tem cobertura internacional e o programa de fidelidade também, tá? Temos também nessa nossa listinha, eu falei que eu não queria que esse vídeo ficasse tão longo, mas já estava ficando longo, né, minha gente? Fazer o quê? É que são muitas opções e eu não gosto de deixar nada de fora, sabe, gente? Eu gosto de realmente repassar para vocês, então, me perdoem o tempo, mas, assim, eu já estou até com a garganta seca, mas vai dar tudo certo. O próximo cartão dessa nossa listinha é o cartão de crédito do Banco PAN. A renda mínima exigida é de um salário mínimo, tá? Total controle por aplicativo, inclusive pelo pagamento da fatura, né? Todos esses que eu citei aqui, você consegue fazer o pagamento da fatura 100% online também, tá? Esse cartão também tem cobertura internacional, também participa do Mastercard Surpreenda, conta com o clube de ofertas, que você consegue descontos, por exemplo, em viagens, restaurantes, lojas e diversos parceiros online, né? E descontos em farmácias, ou seja, você tem até 25% de desconto nas drogarias São Paulo e drogarias Pacheco com esse cartão, tá? Temos também o cartão de crédito Zero Anuidade Next, que é uma conta digital que era do Bradesco, mas os dois se desvincularam, tá? Hoje o Next, ele atua de forma independente do Bradesco, porém, essa é uma opção interessante, porque caso você precise de auxílio e você não consiga resolver de forma online, você pode sim ir a uma agência do Bradesco solicitar ajuda, tá? Sem problema algum. No caso do Next, é um cartão também que é bem interessante, não tem uma renda mínima exigida, mimos e benefícios em mais de 350 parceiros, tá? Tem o Flow, que é uma funcionalidade também que te ajuda a controlar os seus gastos, tem cartão virtual, então são várias opções também o Next, inclusive a minha garrafinha de água é do Next, né? Aquela, eu sempre acabo comentando porque eu fiquei muito feliz de ter recebido. O próximo cartãozinho dessa nossa lista é o PagBank, que é da empresa PagSeguro também, esse possui a bandeira Visa, tá? Não tem uma renda mínima exigida, conta com promoções e descontos exclusivos também, pagamento por aproximação, a cobertura é internacional, você conta com os benefícios da bandeira Visa Classic, que então você tem os benefícios, né? Controle financeiro também na palma da sua mão, total controle por aplicativo, você consegue fazer saques, quando precisar em qualquer caixa da rede de banco 24 horas também, tá pessoal? Temos também o cartão de crédito Caixa Sim, que é zero anuidade, é a renda mínima exigida de um salário mínimo vigente, controle total por aplicativo, e você consegue fazer o parcelamento da fatura em até 36 vezes, né? Caso ocorra algum imprevisto, tem essa possibilidade, mas claro, existem os juros que serão cobrados pra você poder usufruir esse serviço. Nesse caso, tem o seguro de vida, que é uma tarifa de R$25,00 por mês, mas que pode ser devolvida em bônus para o seu celular, também total controle por aplicativo, tecnologia contactless, e ele é internacional também, tá pessoal? E o melhor cartão de crédito sem anuidade com cashback, considerado é o Melius, tá? Também do PAN, Na verdade, não, né gente? O Melius e o PAN não estão mais juntos, a pessoa até, eu até já tinha esquecido desse detalhe, na verdade o Melius e o PAN se desvincularam também, e através do Melius você recebe cashback, que é um dos melhores cashbacks do mercado de cartões de crédito, você pode receber até 1,8% de cashback em todas as suas compras, tá pessoal? Então assim, pra fazer o seu cartão de crédito, a minha dica é você sentar e avaliar o que se torna viável pra você, hoje em dia, todos esses cartões, você faz a solicitação via online, então isso se torna bem prático. Qualquer um que você escolher, basta baixar o aplicativo ou acessar o site, preencher com os seus dados e tentar então passar por uma análise de crédito. E basicamente é isso, gente, me desculpem pelo vídeo longo, mas é que eu não queria deixar nenhum de fora, porque são várias opções bem interessantes, inclusive se você lembrar de mais alguma opção, eu peço pra que você deixe aqui nos comentários, e também se você tiver alguma dúvida, opinião, relato, até pra que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho!